Porquê se calhar? Ao fundo Já viste alguém? Sim, ao fundo Mas mesmo ao fundo, nome de Sniper Devemos usar o Zip da esquerda, da direita aliás, seguir a casa Já estou mais perto, já estou mais perto Temos aqui as caixas à esquerda Estou dizendo para irmos para as costas mesmo Vamos ao portal da linha agora Estão ali no fundo? Estão ali em cima, estão ali em cima do pilhado Sim, 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 sim Onde está? Está ali em cima do pilhado Teste aqui Estou jogando aqui Estou indo agora Estou indo rar Estou jogando ali Estou jogando aqui Estou jogando lá O que? Ela acertou-me os tiros todos, ela acertou-me os tiros todos. Estava eu fora da casa ainda. A garaja está a chitar, mano. Put, deixa aqui para baixo. Put, essa garaja está a chitar a joga de caralho. Eu vi, eu vi.